Meu pai é doido demais, Bota Fé? Meu pai era daqui mesmo de Bacabal? Não, meu pai era de fora. E eu não vou estar sendo humilhado pra ninguém não. Quem pode me... Corre comigo é só a polícia. Você me dizia, rapaz, se a polícia chegar na minha casa, me prender, entendeu? Eu vou preso, mas não digo que você é preso, eu desabafo o que eu tenho pra dizer. Eu digo, e não escondo minha cara. E aqui é aquele, ó. Vai responder o bagulho dela. E quem tava querendo matar lá era eu. E se eu começar a cadeia, se der certo, eu vou ser matado, Bota Fé? Porque eu não gelo pra ninguém. E mulher não tem medo de mulher. Se você não tiver três, quatro, cinco ou seis. Viu? E lá em Altalé, que se as outras mulheres lá botarem pra você pra lavar a roupa dela? Rapaz, o que deram na cadeia lá, a gente sabe na hora que a gente chega na cadeia, entendeu? Eu não vou dizer aqui na cadeia que a gente chega na cadeia, entendeu? Bagulho de cadeia, a gente olha fora da cadeia. Mas lá também a senhora não vai aberar também lá. Rapaz, o que a gente só sabe é na hora. A gente só sabe é na hora. O bagulho tem que ser feito é na hora, entendeu? A pena eu tô desabafando aqui do bagulho aqui, entendeu? Aqui fora é os 500, entendeu? Lá dentro já é diferente, entendeu? Nem cadeia, a bagulho é por lá de fora a cadeia, entendeu? Nem por lá dentro de cadeia não. Pra quem sabe puxar a cadeia é assim. Dessas duas tentativas a senhora não tá arrependida nem um pingo? Nem um pingo. Eu me arrependi porque eu não matei. Eu sou arrependida agora, ó. Do fundo do meu coração porque eu não matei. Não deu certo. Se eu me arrependo, vou mentir. Me arrependo, ó. Porque não deu foi certo. Dessas pedras de craque não era sua, né, Aquila? A panela é minha, não. O ferro é meu. O ferro é seu. E esse é lá daqui, ó. Foi, eu quebrei, ó. Foi, eu quebrei. Tá aqui a Aquila, desabafou para a equipe do Honda. E olha só o tanto de pedra de craque que foi encontrada em seu poder pela equipe. E olha só o tanto de pedra de craque que foi encontrada em seu poder.